Fala pessoal, aqui novamente com vocês o Wilker Cocha, gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal no YouTube e hoje novamente para falar sobre PLR. Eu espero que você não se canse de ouvir, nem de assistir os meus vídeos aqui sobre esse assunto porque o meu objetivo é sempre trazer novos conteúdos que possam agregar valor tanto para você que está iniciando no mundo dos PLRs, como para você que já está investindo, que já está trabalhando e quer sempre novas dicas para poder aumentar cada vez mais a sua lucratividade, tá bom? Mas o objetivo maior de eu estar gravando esse vídeo aqui hoje é porque nas últimas semanas eu tenho recebido inúmeras dúvidas, tanto pelo WhatsApp como por e-mail, de pessoas me questionando Wilker, será que vale a pena mesmo trabalhar com e-books PLR? Será que dá resultado? Será que eu vou ganhar dinheiro com isso? Bom, então eu resolvi gravar esse vídeo para responder todo mundo de uma vez, né? Porque fica inviável responder um por um pelo WhatsApp ou até mesmo por e-mail também. Então, eu gravei esse vídeo, depois eu vou jogar na minha lista, também vou jogar no meu grupo lá no WhatsApp para poder ajudar a galera a entender que vale a pena sim trabalhar com o PLR. Primeiro porque você sai de um patamar e entra em outro, principalmente se você é afiliado. Se você é afiliado, você sai do patamar de afiliado e começará a ter um patamar maior, ou seja, ser o dono do seu próprio infoproduto e vai ter os seus próprios afiliados para poder te ajudar a divulgar aquele produto. Então, só por aí você já tem uma noção de que você sobe de nível, né? Você sobe de nível dentro do mercado. Mas hoje eu quero apresentar para você aqui três produtos que vão provar para você que vale a pena trabalhar com os PLRs e que são produtos, assim, que são simples, porém, são vendáveis, né? Que eu consegui vender ao longo do tempo, né? E que são a prova viva de que trabalhar com PLRs dá resultado e que vale a pena, tá bom? Então fica comigo para ver aqui a tela do meu computador agora, mas antes disso, se inscreve no canal, caso não seja inscrito ainda, compartilha esse vídeo aí com a tua audiência, dá aquele like para me ajudar, porque isso vai me motivar a sempre vir aqui com novos conteúdos também para poder te auxiliar, tá bom? Então não me deixa na mão, dá um like aí e compartilha o vídeo. Bom, aqui na tela do meu computador você vai ver a tela da Monetize e logo de cara nós temos aqui um produto setado na parte de relatório analítico das vendas, que é o produto 34 modelos de e-mail para enviar para a sua lista de contatos imediatamente. Bom, deixa eu contar a história desse produto. Eu coloquei esse produto e também os outros dois que eu vou apresentar aqui dentro da Monetize em 2019, que foi exatamente o ano que eu comecei a trabalhar com PLRs. Coloquei esses produtos lá, né? Eu peguei esses PLRs, comprei lá de fora, fiz o trabalho de edição, tradução, né? Adaptei a nossa realidade, modifiquei a capa, modifiquei a página de vendas, coloquei o meu nome como autor e joguei dentro da Monetize. Logo de cara já consegui diversos afiliados, afiliados estes que me trouxeram várias vendas também. Então foi ótimo, certo? E hoje, em 2021, ainda continuo vendendo esses produtos todos os meses. Todos os meses eu estou lançando nota fiscal para as pessoas que compram esses produtos. Então, assim, eu estou vendendo todos os meses esse produto agora no piloto automático, porque eu não divulgo tanto assim como eu fazia lá atrás. São mais os afiliados que estão fazendo esse trabalho por mim, tá bom? Então vamos ver aqui. Esse produto de e-mails, que é do nicho de marketing digital, voltado ao e-mail marketing, né? Que são modelos de e-mail prontos, só para você copiar e colar. Eu vendo ele por R$47,00, e de lá para cá eu vendi 49 vezes esse produto, tendo 21 boletos impressos. Esses boletos impressos são os boletos que a galera gera, porém não paga. Então, assim, é um trabalho que eu vou desenvolver ainda. Aliás, nós já temos aqui dentro da empresa, mas é um trabalho que a gente ainda vai fortalecer para poder converter essa quantidade de boletos que são gerados e não são compensados, né? A gente vai fortalecer esse trabalho. Mas o fato é que você também vai passar por isso, e a única solução que a gente tem hoje em mãos é fazer um contato mais próximo com aquele cliente, ligando, mandando WhatsApp para ele converter aquele boleto. Certo? Exatamente assim. 49 vendas aprovadas, que me gerou um total de R$1.922,75 nesse período. Você pode pensar assim, poxa, o que é muito pouco, cara. Eu queria ganhar pelo menos R$10.000 por mês logo de cara no marketing, né? Ser um cara já Jedi da parada toda. Mas o fato é que isso aqui é apenas um produto que eu tenho cadastrado aqui na Monetize. Aliás, é um dos produtos, né? Eu tenho vários cadastrados, tanto aqui como na Hotmart, e dois, assim por diante. Mas o fato é que eu quero que você coloque essa sementinha na sua cabeça. O primeiro produto, beleza, está vendendo. Vamos para o segundo produto? Vamos lá, vou procurar outro PLR, vou colocar lá o meu nome, fazer a edição, vou fazer todo o processo, coloquei, pronto, começou a vender. Segundo produto, vendendo no automático, vamos para o terceiro produto. E assim por diante. O nosso objetivo, pelo menos o meu objetivo quando eu comecei com os PLRs, foi montar uma esteira de produtos, ou seja, colocar vários produtos lá para que estes fossem vendidos, principalmente pelos meus afiliados e também pelas minhas campanhas, que eu sempre criei campanha e coloquei esses produtos em esteira dentro de um processo de funil de vendas, para que quando fosse no final do mês, eu tivesse ali a barganha, né? Tipo aquele dinheiro todo dentro do meu bolso. E isso se faz verdade todos os meses. Todos os meses esses produtos são vendidos, e no final do mês eu venho buscar o valor final para colocar dentro ali da minha conta bancária. Então, o trabalho com o PLR, o meu objetivo é esse. Eu quero que você formalize essa ideia na sua mente também, de você montar uma esteira de produto. Ah, Wilco, mas eu não quero trabalhar com nicho de emagrecimento, eu quero trabalhar com nicho de marketing e tal. Se você quer trabalhar só com nicho, existem N, N, né? N PLRs que você pode encontrar para trabalhar com aquele seu nicho de mercado. Ah, o meu nicho é emagrecimento, Wilco. Então, vai encontrar muitos produtos para PLR? Vai encontrar vários produtos. Então, você pode pegar esses produtos e criar um novo produto, um novo e-book ali, e montar uma esteira para você ganhar esse dinheiro no piloto automático, que é o nosso objetivo, né? Enquanto a gente está fazendo outra atividade, seja trabalhando ou relaxando, o dinheiro não parar de trabalhar. A nossa máquina não parar de gerar dinheiro, né? Então, pronto. Isso aqui é só um exemplo de um dos meus produtos. Outro produto que eu tenho aqui na Monetize que me trouxe um bom resultado são os 400 nichos de mercado inexplorados e altamente lucrativos. Também coloquei esse produto lá em 2019. E de lá para cá, ele também tem me trazido um excelente resultado. Esse produto aqui, ele é mais barato. Eu vendei ele por R$7. Ele é um dos produtos que eu vendo como um produto gatilho dentro do meu funil de vendas. Para quem não sabe o que é um produto gatilho, é um produto de entrada. O objetivo dele é fazer com que a pessoa que entra na sua lista já se converta em cliente comprador para você facilitar a venda de um produto de ticket maior. Então, esse aqui é o meu produto gatilho da minha lista de e-mail marketing. A pessoa entra e já vê a oferta. Como é R$7, geralmente a pessoa não sente tanto no bolso. Compra. E esse processo de comprar aumenta a confiança instantânea dentro da mente do cliente. É um gatilho mental. Confiança. Então, quando ele há muita confiança na compra daquele meu primeiro produto, ele viu que realmente funcionou a parada, ele vai ter mais confiança de comprar um outro produto com um ticket mais alto. Entende? Então, ele aqui é um dos meus produtos gatilhos que eu tenho dentro do meu funil de vendas. Vendo ele é R$7, e até então eu tive 347 vendas aprovadas desse produto. E olha a quantidade de boleto, velho. 200 boletos impressos. É muita coisa, né não? E aí, total de vendas. R$1.297,27. Tá bom? E o último produto que eu quero apresentar aqui pra você é o Como Ganhar Dinheiro Vendendo E-Books na Amazon. Também foi um produto PLR que eu consegui lá fora, certo? Trouxe ele, né? Comprei, trouxe ele pra cá. Adaptei a nossa realidade. Ou seja, eu fiz a tradução, comecei a editar o texto, adaptei a nossa realidade brasileira. Quando eu falo adaptar a nossa realidade, é colocar dados informativos relacionados ao Brasil. Porque quando se traz um produto de fora, às vezes ele vem com plataformas de fora, como por exemplo, Clickbank. Ele vem referenciando plataformas de lá. Então eu faço só uma adaptação à nossa realidade, pra que a leitura do cliente não seja confusa. Então adaptei a nossa realidade, modifiquei capa, coloquei o meu nome, e joguei ele dentro da Monetize. E desde então ele tem gerado aí, ó, 173 vendas aprovadas, 120 boletos impressos, e um total de vendas de R$1.325,58. Então assim, se você somar aí os três produtos, dá mais de R$4.000, né? Quase R$5.000 que foi gerado a partir da venda desses produtos. Então assim, apenas três produtos PLR que eu tenho aí dentro da Monetize. Tenho diversos outros aqui dentro. Tenho vários também lá dentro da Hotmart. Tenho mais alguns também dentro da Eduze. E todos esses produtos vendem, né? Vendem. Alguns estão inclusos dentro do meu funil de vendas. Outros eu já vendo com campanhas. Tenho outros também com os afiliados que estão vendendo como água no deserto. Então assim, o meu objetivo maior ao fazer isso aqui, apresentar isso pra você, é provar que funciona, que vale a pena, que dá resultado. Basta você querer e realmente procurar conhecimento assertivo pra você desenvolver essa parada aqui. Mas assim, o que é o que? Cara, é fácil. Eu não vou dizer que é fácil, né? Não tem nada fácil no marketing digital. Se alguém chegar até você e prometer algo assim, ah, você vai ganhar dinheiro em uma semana, ah, fique rico em três dias. Isso aí mesmo é balela e você vai, né? Tipo, você vai se frustrar, vai ficar zangado ou zangada e vai desistir do marketing digital. Mas o fato é que dentro do mundo dos PLRs, ter o seu próprio infoproduto de tal forma que você não tenha tanto trabalho pra desenvolver, porque você vai comprar o material e vai apenas editar e adaptar a nossa realidade. Porque se você colocar no papel o trabalho que seria, por exemplo, desenvolver um produto autoral do Absoluto Zero e um produto PLR, faça o teste. Desenvolva um produto próprio, um e-book próprio, e depois trabalhe com o PLR baseado na mesma premissa daquele nicho que você escolheu, que você vai ver a diferença do trabalhão que é você criar um produto próprio. Eu, pelo menos, levo cerca de três meses pra criar um e-book de minha autoria. Coisa que, com o PLR, ali em poucos dias, já tem o produto pronto. Mas o fato é que trabalhar com o PLR funciona, vale a pena, e dar dinheiro, que é o que a gente busca realmente dentro do mercado. Não é não? Mas assim, as dicas pra finalizar esse vídeo que eu quero dar pra você, que são importantes também, é o seguinte. Você precisa encontrar bons locais pra poder comprar os PLRs, né? E aqui na descrição do vídeo eu já deixo, não só, a minha loja de PLR, que eu não sei se você conhece, que é a PLR Lab, né? Eu vou deixar o link na descrição, que toda semana eu tô colocando novos e-books lá, todos já no ponto de você só baixar, colocar o seu nome e vender, né? Já no ponto, já, que você pensa em colocar o seu nome e vender. Então eu tô colocando sempre novos e-books lá, PLR, de qualidade, em nichos que são realmente lucrativos, eu tô colocando lá na loja. Então já é um local aqui no Brasil pra você ter uma referência legal pra comprar produtos. Você também pode encontrar produtos direto na fonte, lá na gringa, né? Nós temos o site da PLR Database, nós temos o ID PLR, são sites que você pode encontrar bons PLRs, porém não são traduzidos. Você vai ter o trabalho de tradução e edição. Na nossa loja, pelo menos, você já vai ter esses produtos traduzidos e já no ponto de bala pra você colocar nas plataformas. Todas essas plataformas, eu vou deixar o link na descrição pra você poder ter o norte aí, né, de qual e-book você vai escolher pra trabalhar, por onde seguir. Tá bom? Mas assim, o primeiro passo, encontrou um produto PLR de qualidade? Segundo, você vai editá-lo. Porque assim, uma das características do mundo dos PLRs é que eles não são exclusivos. Então assim, um produto que você comprou hoje, várias outras pessoas podem comprar amanhã e ter vários produtos do mesmo, né, do mesmo naipe, do mesmo título ali dentro das plataformas. Então pra você não brigar com essa concorrência, o ideal é, comprou um PLR, vai lá, modifica o PLR, coloca mais informação, se possível modifica o título, modifica a capa, torna ele diferenciado, pra poder assim facilitar a entrada dele dentro da plataforma e também a questão das vendas em relação à concorrência que já existe, né. Então é isso, você tem que procurar a diferenciação. Uma vez que você conseguiu editar e diferenciar, o próximo passo, assim, pra tornar o produto vendável e altamente persuasivo é você criar uma página de vendas para o seu material. E assim, criar uma página de vendas é o que realmente vai vender. É você ter uma oferta persuasiva ali dentro daquela página pra convencer a pessoa a comprar de você. Na nossa loja, nós temos diversos e-books PLR que já acompanham a página de vendas. Você vai ter só o trabalho de poder importar essa página de vendas pra sua estrutura e você fazer o que? Colocar lá as suas informações e depois jogar na plataforma. São páginas que já vêm com uma estrutura completa, com uma copy bem desenvolvida, pra você apenas jogar lá e conseguir vender, tá certo? Então é só você dar uma olhada lá que você vai encontrar os exemplos de páginas de vendas e vai tomar as suas próprias conclusões, tá bom? Então, desenvolver uma boa página de vendas também, ó, muito importante pra você vender o produto. E por fim, você encontrar bons afiliados. Mas pra encontrar bons afiliados, você precisa primeiramente ter um bom produto. Assim, porque os afiliados, eles são atraídos por uma boa oferta, uma boa página de vendas, um bom design. Então, você dá uma caprichada no seu material PLR, com certeza, você vai chamar a atenção de bons afiliados. Esses produtos que eu mostrei aqui pra você, eu não fui procurar afiliados, não. Primeiramente, eu vendi pra minha audiência, e depois, como os afiliados viram, né, que a minha estrutura é boa, que a oferta é boa, eles começaram a se afiliar, né, e começaram a vender. Então, prepare o seu jardim para que os beija-flores cheguem até você. Não vá atrás deles. Faça as coisas, né, realmente ali de forma assertiva, cuide tudo de forma bem, né, cuidadosa, que eu tenho certeza que os bons afiliados vão chegar até você. Mas, Wiko, eu tô sem paciência, eu quero procurar bons afiliados, onde é que eu encontro? E aí você pode buscar afiliados em grupos no Facebook, certo? Você pode procurar referências do marketing digital e propor uma parceria, tipo, Wiko, meu e-book PLR sobre emagrecimento, eu vi que tem uma fulana digital que tem um blog sobre emagrecimento, que trata sobre o assunto, porém, ela não tem nenhum produto. Você pode chegar até ela e, olha, eu tenho esse produto aqui, pode ser do seu interesse, eu gostaria que você fosse minha afiliada, eu vou liberar o produto pra você dar uma olhada, e aí vocês construírem uma parceria. Não é fácil, mas também não é impossível isso acontecer. Então, assim, o fato é que, pra começar, você não precisa de nada disso. Você precisa apenas colocar o seu e-book lá na plataforma, liberar a afiliação, começar a divulgar, certo? Como é que eu posso divulgar o Wiko? Ah, pra divulgar você pode utilizar as redes sociais, isso de forma gratuita, né? Você pode, de forma paga, investir em tráfego pago via Facebook, criar um bom criativo via Instagram Ads, via Facebook Ads, até mesmo no Google Ads, você consegue desenvolver campanhas pra poder vender o seu material PLR. Mas essa questão de divulgação vai ficar para outro vídeo, porque é muito ampla, e eu posso depois gravar um vídeo explicando maiores detalhes de como você pode vender o seu PLR, tá bom? Mas o fato é que tudo isso que eu tô falando aqui, todas essas informações, elas estão contidas dentro do meu curso pago, o Como Ganhar Dinheiro com E-Books PLR. Se você já é meu aluno e está assistindo esse vídeo, parabéns, se você fez um ótimo investimento e está tudo lá, tudo lá, o que você imaginar sobre o PLR está tudo dentro do nosso curso. Agora, se você já está assistindo esse vídeo e ainda não é meu aluno, tá perdendo tempo, hein? Vai lá, conhece o meu produto, né? Não é obrigado a você, tipo, ah, eu vou comprar, vou comprar, não. A gente te dá sete dias lá pra você fazer aquisição, testar produto, se não for pra você, eu libero o dinheiro pra você de volta, eu lhe reembolso e você não vai ter nenhum problema, a gente vai continuar amigo. Mas o fato é que se você realmente está interessado dentro desse mercado, se você realmente quer investir no mundo dos PLRs, você precisa de um passo a passo que pode te mostrar, né, do início ao fim, toda a estratégia, todo o processo, e esse é o melhor local que você pode encontrar na internet pra poder estudar. Então, vou deixar o link aqui também na descrição do meu curso, na página de vendas, pra você dar uma boa olhada lá, tem todo o nosso cronograma, todos os bônus, pra você poder dar uma olhada e ver realmente se é legal ou não pra você. Tá bom? E pra fechar o nosso vídeo, eu quero apresentar aqui alguns produtos dentro da Monetize que são produtos de sucesso, que estão vendendo bem e que são produtos PLR. Eu falo porque eu conheço aí os bastidores e sei que são produtos PLR. Por exemplo, eu tô aqui na loja da Monetize, sentei aqui em produto digital, e vou mostrar aqui alguns produtos que são PLRs. Aqui eu tô, ó, conforme eu vou rolando o escuro do mouse, aqui são os produtos mais bem vendidos, tá? Que é o Raul da fama, tá certo? Então eu venho aqui, ó, e logo de cara eu já tenho esse produto aqui, ó, Score em 7 dias, o guia definitivo. Esse aqui é um produto PLR, tá? É um produto falando sobre Score, que tá sendo bem vendido aí, ó, tem 83 barras, que é a temperatura da Monetize, e que é um produto em um nicho que realmente as pessoas buscam, né, que tem interesse, e inclusive temos um produto sobre esse assunto aí, sobre Score, dentro da nossa loja de lançamento novo agora, né, que pode ser de grande valia pra você aí poder iniciar os seus trabalhos. Vamos rolar um pouco mais aqui, ó, certo? Nós temos aqui, deixa eu ver aqui, mais outro produto. Vamos aqui embaixo. Ó, aumente seu Score também, é outro produto PLR, que tá com 26 bars, ou seja, tá sendo bem vendido aí. Esse amigurumi aqui, que é sobre tricô, também é um produto PLR, tá certo? Então assim, são produtos que eu consigo identificar por causa da minha experiência nesse mercado. Eu já consigo identificar de cara que é um produto PLR, tá certo? Vamos ver se lá na aba de destaque tem algum que seja PLR, né? Vou colocar aqui digital. Vamos ver se tem algum PLR aqui na aba de destaque. Ó, Saboaria Artesanal, certo? Também tem produtos PLR relacionados a esse nicho, tá bom? Que é interessante também. Ó, Subindo Score 7 dias, Top Brasil Fornecedores, certo? Tudo são produtos PLR que estão sendo vendidos aqui dentro da monetizze. Então assim, você viu que são produtos que estão no hall da fama. Tem um lá que tá com não sei quantos bars, ou seja, tem uma temperatura boa, ou seja, tá sendo vendido, então muito provavelmente vendido todos os dias. Então são exemplos de produtos PLR que estão sendo vendidos de forma aí, bem, né, em destaque pela plataforma monetizze. Então, se você quer investir nesse mercado, a chance é essa. Funciona, vale a pena e dá dinheiro. São as premissas que nós precisamos pra poder realmente alcançar o nosso objetivo. Então assim, quer investir? A hora é essa. Uma das coisas que me deixa mais feliz aqui dentro do mercado é que quando eu lancei o meu curso lá em 2019, né, a questão do PLR ainda é muito nova aqui no Brasil. Muitas pessoas não conheciam ainda, apesar de ser algo já bem recorrente lá fora, aqui no Brasil ainda tava engatinhando. E depois que eu lancei o meu treinamento, eu vi diversas pessoas se especializando nisso, pessoas desenvolvendo as suas lojas virtuais, pessoas vendendo seus próprios e-books PLR, pessoas vendendo seus cursos, né, gravando cursos pra ensinar a galera. Então assim, eu fiquei muito feliz ao saber disso. Apesar de tudo isso ser concorrência pra mim, mas a minha felicidade é em saber que eu consegui trazer esse conhecimento aqui para o Brasil de tal forma que essas pessoas conseguiram entender, né, que trabalhar com PLRs é prático, é rápido, é fácil, né, porém exige um trabalho, mas esse trabalho existe em todo lugar, né, mas exige um trabalho que quando você faz da forma correta, os resultados serão recorrentes, tá certo? A minha maior felicidade é essa, saber que o meu conteúdo, ele realmente tá ajudando a galera a entender como é que funcionam os PLRs, e tá trazendo esse conhecimento pra cada vez mais pessoas aí ao redor do nosso Brasil, tá bom? Então, basicamente era isso que eu queria apresentar pra você hoje nesse vídeo, né, eu espero que eu tenha conseguido responder as dúvidas da galera que me chegou no WhatsApp perguntando, né, da galera que chegou por e-mail também. E é isso, se você tem mais alguma dúvida sobre o mundo dos PLRs, comenta aqui abaixo do vídeo, certo? Deixa aqui o seu comentário que eu vou responder de forma bem rápida pra poder te ajudar, ok? No mais, se você ainda não deu like no vídeo, dá um like aí pra me ajudar, se inscreve no canal porque tem muita coisa boa que eu ainda vou compartilhar por aqui, ainda tem muita coisa sobre PLR que eu vou trazer, espero que você não saia daqui ainda tão cedo, e é isso aí, no mais, um grande abraço pra você, sucesso e tamo junto aí na jornada.